Tá no caminho da indecisão Pensa em minha noite Se pergunta se eu tô no teu coração Sabe que eu te quero e a questão É se você também me quer mesmo Que sumagou um coração Para de tentar se enganar Se manter assim só vai fazer a dor durar Já conhece minha reputação Um louco sem razão Mas sabe que eu estou na sua mão Te vi enxergando, linda Pensei em ter você pro resto dessa vida Às vezes é assim Momento errado Mas pareceu certo pra mim Sabe que eu te quero bem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem E eu te quero bem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem E eu te quero bem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem Maneiras Fugir da rotina Dança tá tão linda Fala que é minha Hoje o mundo gira Sobe e vem por cima Coisas que você pensou que não faria Essa decisão é sua Segue seu coração Segue seu coração Não se iluda Hoje eu tô aqui pra você Amanhã não sei o que vai ser Sabe que eu te quero bem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem E eu te quero bem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem Tu sabe que eu te quero bem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem E eu te quero bem Independente que cê tem alguém Tu sabe que eu te quero então vem